Chama, 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 vem, chama ela que ela vem Sou o filé do boi, meu compadre Acelerando as caninhas, sítia, nóis Fica aqui pra casa, tomar meu cardenal Chama, 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 vem, chama ela que ela vem Acelera o boi Chicotada, chicotei, chicotei a escaninha A escaninha é sítia, é nóis Gente do céu, quero falar uma coisa pra vocês Eu coloquei lá no meu Instagram, sabe, uma foto Da estrada que eu tava, uma estrada apertadinha Que ia, sei lá, se vinha esse outro caminhão na minha frente Ia enganar os retrovisores, de tão apertadinha E do outro lado, sabe, dos dois lados, era só o carro E a estrada, meu Deus A sorte que não vem ninguém, até meus colegas também falaram Meu, que estrada apertadinha Como é que pode, né, fazer umas estradas dessa daí Fazer umas estradas sem acostamento Era pra ser proibido, estrada tem que ter acostamento Não adianta E o calor que tá aqui, se é da catarina Lá tem muitaça, né, mas aqui também já tem muitaça E essa esquina de ponte E o outro é problema Só o filé do boi, né, é pra nós 32 toneladas, carregadinhas de caminha É nóis, é isso aí Vem do jeitinho que a gente gosta Chama, 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 chama Vem, chama ela que ela vem Chama o padre que eu quero dar uma volta de vagão Ó o Mercedão Mercedão ultrapassando E atrás vovão na cola Querendo me pegar Ai meu Deus, que medo Mercedão Só o ouro, o Mercedão Passou Agora o vovão Esse é top, né Até eu queria o desse aí Vovão novinho Tá com o negocinho do vidro Ó, vai passar O, chegou É, hoje eu ainda vou andar de um Volvo lindo desse aí Coisa linda É muito bonito Eu, a marca que eu mais gosto Eu já falei, né, várias vezes É Volvo e Scania As minhas preferidas Ficam lá no top list E tem, tipo Isso é um Nossa, gente Enchei os olhos Eu não sei qual é a melhor Vou com esse trem Tchau Tchau